olá pessoal seja muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além da juntas tá tudo bem com vocês espero que você esteja em um tem um ótimo dia e se você está assistindo pela manhã e uma ótima noite se estiver assistindo na a noite tá bom hoje o vídeo falando sobre o frio gente muitas pessoas que têm doenças românticas têm dúvida né é será que realmente o frio acaba e aumentando as dores da gente que tem doença reumática então esse vídeo é pra você tirar sua dúvida eu te convido a assistir até o final deixando seu like agora já deixa o joinha pra você não esquecer e assistir o vídeo até o final você não vai se arrepender de assistir pra saber tudinho aí sobre artrite reumatoide será será que ela aumenta no frio bora lá assistir então bora lá os portadores de artrite reumatoide fibromialgia lupus e tantas outras doenças que afetam cartilagem e articulações já sabem é só o frio chegar que a dor aumenta consideravelmente mas se há uma boa notícia aqui é de que a doença em si não piora com o inverno ou as temperaturas baixas não existe evidências de que a inflamação se intensifique ou de que a lubrificação das juntas sejam prejudicada só que isso não livra a pessoa do sofrimento no frio há uma tendência de os músculos ficarem mais contraídos e menos flexíveis o que pode provocar a dor junto com uma doença hematológica e inativo e inatividade física que costuma reinar aí no período a rigidez da musculatura ela intensifica e o desconforto acontece outra coisa que muda no frio é a circulação as veias e as artérias ficam mais apertadas essa vasoconstrição pode gerar espasmos musculares e sensação de dor o que fazer para evitar as dores no frio se por um lado dá para ficar tranquilo sabendo que a doença não piorou por outro é bom criar estratégica para lidar aí com os incômodos a primeira é não deixar de se exercitar a atividade física compatível com a capacidade de cada um não só melhora o estado dos músculos ea circulação mas atua na regulação do sono e do bom humor fundamental aí para controlar a dor outros hábitos aí analgésicos assim que pode dizer envolve manter uma alimentação equilibrada vestir roupas quentinhas e tomar banhos com água morna quem vive com dores crônicas frequentemente apela e para se automedicar mas muitos remédios se ingerido indiscriminadamente pode ter efeitos colaterais importantes além disso eles chegam a perder a eficácia quando usados de maneira abusiva ou seja vale conversar com seu médico para saber qual abordagem melhor para aliviar os incômodos que surgem mais fortes no frio sabendo que o inverno certamente vem dá para planejar aí uma maneira de que a dor é seja amenizada né de uma maneira que você possa falar com o especialista antes de poder chegar essas dores com mais intensidade espero que vocês tenham gostado aí da dica deixa aqui alguma um comentário em relação a isso qual a estratégia que você usa aí para amenizar a dor no inverno compartilhe com a gente as suas informações para que outras pessoas possam ver também de a sua dica deixe seu jóia também se não foi inscrito no canal se inscreva até o próximo artrite hematóide muito além das juntas fiquem todos com deus tchau tchau e aí gente vocês gostaram do vídeo falando a respeito aí da artrite das doenças reumáticas né em si né em relação ao frio é realmente o ele não piora né mas a sensação de que piora é por causa da retração dos músculos né eu eu sinceramente eu acho que acaba dando uma piora assim assim mas é porque a gente se retrai muito né gente a gente procura se proteger se encolhe né e como eu já havia dito a gente fazer um alongamento aí ajuda muito né é que nem que eu deixei aqui na colinha o reumatismo não piora no frio na verdade a sensação de que a dor piora nessa época relacionada aos músculos que sofre que eu falei retração o alongamento pode ajudar pessoas com doenças nas articulações como artrite hematóide e artrose frequentemente sente que a dor piora no frio pelo fato da como já havia dito a gente se retrair né gente tudo bem pessoal espero que vocês estejam super bem tá não esqueça de deixar aqui a sua opinião nos comentários compartilhe com a gente outras pessoas vendo ó ela acabou pegando a dica aí no comentário tá já deu seu joia seu like deixa o seu joia tá e deixa o seu comentário e se não for inscrito ou escrita se inscreva aqui no artrite hematóide são vídeos relacionados a doenças autoimune doenças crônicas e reumáticas tá e seja muito bem-vindo se a primeira vez que você está vendo esse vídeo tá os vídeos são os vídeos gravados são de segunda a sexta-feira às 8 da noite e a live no domingo às 8 da noite tá bom gente é isso eu tô olhando toda hora aqui porque meu cabelo tá tudo amassado todo vídeo eu falo do meu cabelo né gente ó tá vendo tudo amassado mas tudo bem né até que tá mais macio e gente então é eu vou começar a fazer uns pequenos vlogs aqui também para o canal vlog são aqueles vídeos do seu dia a dia né das coisas que você tá fazendo no seu dia a dia pelo menos um por semana aqui no canal eu acho que eu vou colocar vou fazer um teste só vê que quem tá tendo é visualizações likes comentário eu faço mais tá fora esses que eu gravo né de segunda a sexta-feira às 8 da noite eu vou ver um horário específico para me colocar já tem um que eu vou colocar no instagram e vou aproveitar vou colocar aqui no youtube tá é vídeo do meu dia a dia gente vou começar a fazer vídeos assim é deu fazendo alguma coisa legal alguma coisa bacana a gente a rotina de uma pessoa que tem artrite hematóide como que é a sua rotina aí na sua casa é difícil né gente atualmente agora no frio né difícil difícil é gente lembrando que os comentários eu deixo um coraçãozinho para todo mundo saber que eu li os comentários gente porque eu tenho muita dificuldade em digitar olha deixa eu botar aqui perto da câmera ó tá vendo então aí eu respondo os comentários no final dos vídeos tá bom eu leio com muito carinho pode ter certeza nunca deixo de ler tá quero mandar um beijão pra minha querida amiga ziza beijo ziza meu amor beijo ela participou no grupo do whatsapp você quer participar o link está aqui embaixo o link de convite não só do grupo do whatsapp também tem o meu segundo canal que é o saúde beleza e muito mais vida pra você fala de um monte de coisas gente tem dica de jardinagem de planta de receita deixa eu ver o que mais dica de você que tá fazendo uma dieta um regime de beleza de maquiagem tem um monte de coisa lá são vídeos que eu compartilho não vídeos meus né tem alguns vídeos meus mas tem alguns vídeos de pessoas que autorizam eu estar divulgando muito legal vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar beijo pra minha querida ziza ela boa noite nata boa noite ziza ela tudo bem com você tudo bacana ela falou que ela já comprei o colágeno no link que você mandou da loja americana a gente pra você que quer fazer uso do colágeno que é muito bom pra gente que tem esses problemas eu vou deixar o link aqui do colágeno que a minha amiga ziza já comprou vale a pena a gente ajuda muito nas nossas dores tá eu indico vou deixar o link aqui do colágeno da lojas americanas para quem quiser comprar entrega na sua casa o preço tá muito bacana ó a ziza tá falando aqui ó que você mandou já comecei na quinta-feira passada estou muito confiante que vai tirar um pouco das minhas dores no joelho e cotovelo sei que demora um pouquinho é já comecei a tomar creio que deus vai me ajudar nesse tratamento já usei muita coisa obrigado pela atenção renata fique com deus beijos vai dar tudo certo ziza muito bom colágeno tá gente vou deixar o link aqui vocês podem acessar sem medo quem quiser fazer o pedido comprar entrega direitinho na sua casa ou se tiver uma loja americana perto da sua casa você pode comprar pelo link retirar lá tá bom é um beijo pra minha querida dica elena barbosa ela falou que ela tá usando colágeno tipo 2 viu gente isso que eu vou deixar aqui é o tipo 2 tá e também uso gelatina incolor eu coloco duas colheres de chá à noite em meio copo de água e tomo no outro dia de manhã jejum já está me ajudando muito olha só a dica da elena depois que eu peço vocês colocarem comentário gente ajuda muito esses comentários que outras pessoas veem a dica faz e funciona é muito bacana tá obrigada elena por você tá dando essa dica aí beijo pra você viu só gente que bacana é muito legal você interagir você comentar passar informações assim que deu certo com você é muito legal tá é deixa eu ver aqui esse aqui é no vídeo é da alimentos que ajudam na imunidade na live tá gente que eu fiz sobre alimentos que ajudam na imunidade a minha querida amiga francisca chagas beijo francisca chagas fosse ó gosto tudo com batata doce até o geladinho para aumentar a imunidade e o inhame com laranja feito com suco de melão também o suco dele com casca toma pela manhã olha a dica da francisca chagas obrigada francisca por você compartilhar aqui a sua dica viu gente que legal como eu gosto de ver vocês comentando até eu pego a dica de vocês tá só pra vocês saberem até eu pego a dica e de vocês então é isso gente muito obrigado pelo carinho obrigado muito vocês comentar como ficou pegando todos os comentários também às vezes eu faço também aqui em casa por isso que eu peço que vocês comentarem bastante porque ajuda muito aqui no canal gente ajuda bastante tá vamos ajudar o artrite hematóide aí aparecer pra muita gente provavelmente muita gente que busca informação né e como através de muito like os comentários e se inscrever e visualizar o vídeo até o final assistir tudo ajuda muito tá gente parece chato tá pedindo mas ajuda bastante tá e vocês me dão uma força também né obrigado fiquem todos com deus tiver alguma dica de vídeo também deixa aqui nos comentários vai lá nas redes sociais do artrite tá aqui embaixo tem um link de convite pra você entrar no grupo do whatsapp tem o instagram o twitter outras vezes você é só que clicar no link lá sem medo tá confiante eu vou deixar o link aqui também do colágeno quem quiser comprar a gente pode comprar confia tá renata que tá falando pode confiar você acessa lá e faz o seu pedido direitinho chega na sua casa você pode retirar também você compra no site retira lá também ou espera chegar chega rapidinho às vezes já tá tomando ó vale a pena tá bom é e é isso gente o meu segundo canal aqui no link em saúde beleza vamos lá gente vamos interagir tem que interagir para distrair nessa nessa pandemia e maluca né ó eu vou ver um horário tá certinho para começar a publicar os meus vlogs espero que vocês gostem beijo fiquem todos com deus e os meus cabelos aí gente eu gosto do meu cabelo ficou mexendo parece chato né mas eu gosto beijo tchau preciso fazer sobrancelha tchau beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí